Epa! Imagina! Epa! Família, porra! Epa! Vocês nem imaginam! Vocês nem imaginam! Tal como eu anunciei no canal Como eu anunciei na... Depois da entrevista que eu tive com o Sumon Lembre-se, epa! Vou aproveitar já, mas não rala pro Sumon Valeu, Sumon, SVM Valeu por tênis, vai subir no seu estúdio Hoje, estou aqui com um gajo extremamente pesado Ô nigga, eu sempre vos disse que eu tava metido com os melhores Tal como eu disse na primeira edição Na primeira entrevista que eu tive Hoje eu vou entrevistar um monstro da produção O nigga é produtor, é DJ, é músico, é tudo Com vocês senhoras e senhores Trago bichera Oh, saboninha Como é que ele trago? Tá se bem, tá se bem, tá se bem Entendi Epa, já vai falar Deixa só dar um recado aí pro nosso people, pros nossos subscritores Já Pra família que faz parte da Kinga Pedro TV Estamos a crescer O número de subscritores está a aumentar Agradeço pelo vosso novo Continue a fazer a subscrição É fácil Vá ao YouTube Kinga Pedro TV Ativa o sino das notificações Antes de mais faça tua subscrição Ativa o sino das notificações Para receber as cenas em primeira mão Lembrando sempre Que se quiseres fazer parte dessa família É simples Deixa os teus contatos aí nos comentários Ou vá até o Facebook A nossa página do Facebook Kinga Pedro TV E entre em contato conosco Serás o próximo entrevistado Bichera Dá um ralé pros nossos subscritores Vamos começar a avançar E aí meu people Independentemente da hora que te verem ver esse vídeo Estão todos saudades Da que eu vou se mostrar Bichera Mais um recado Para começarmos já A acelerar a cena EP de Aguadir Está nas ruas pessoal Baixem Aguadir 3 faixas musicais Produzidas Produzidas pelo Samuel Приugue Manjik Gravadas na muita fita E na bichera sudutora É para ter uma cena extremamente rota Dei um luque no nigga O nigga é mau Estava começar a fichiar Estrado Ok Como é que tu entras nesse mundo da produção? Mas primeiro responda uma pergunta Prefere ser identificado como um produtor, músico Porque você tudo Você produz vídeos, produz músicas e tal Como é que eles contos? Produtor, músico, é pra produzir músico, né? Acho que na área que aparecer primeiro, pra mim vale. Então, mas quando é que entras nesse mundo? Acho que foi tudo por acaso. Quando é que foi isso por acaso? Há dois anos, dois anos. Que eu não tenho em mente datas, nem guardo memórias passadas. Tipo, meu é presente e futuro. Acho que não vou ter muita história pra contar. Que conto a minha história são outros people que têm acompanhado a minha trajetória até agora. Mas tu, pronto, tudo muito bem que tu faz várias cenas, né? Mas tem uma cena que te identifica mais. Tipo, qual é a cena que gostas mais de te identificar? Por exemplo, imagina, eu jogo bola, faço músicas e tal. Mas tem sempre uma cena que eu tenho uma paixão maior que a outra. No teu caso, uma vez que tu és músico, produtor de vídeos, e produtor de músicas, né? De áudio. Qual é a área que te identifica? Mas qual é a tua zona de conforto? Onde é que tu te sentes mais? Ah, uau, aqui é a minha zona de conforto. Ok, na verdade eu comecei simplesmente como músico. Músico acompanhando algumas produções que alguns produtores foram fazendo, né? E houve uma curiosidade de aprender, de fazer a mesma coisa. Para não ter que depender daquelas voltas que os produtores dão, que os músicos criam. Então aquilo me ensinou muito. Lutei para conseguir fazer, né? Um home studio. Fui fazer os meus trabalhos de áudio. Mas contudo, enverdei para o mundo da música, da produção de vídeos. Por acaso, acho que me encontrei. É o meu foco agora. Embora estando a produzir normalmente o áudio, a música. Mas o meu foco agora é mesmo a produção de vídeos. Pronto, olha. Falaste agora uma cena muito fixe. Que estás mais inclinado na cena da produção de vídeos, né? Olha, sinceramente, para já. Sabe que eu sou um gajo muito real. Felizmente. Para além de estarmos aqui a dar essa entrevista, Temos uma boa relação por fora. E eu vejo que de um tempo a esta parte... Fogo, nega. Evoluíste muito. Tipo, tu estás num nível... É paz. Que nem eu próprio imaginava. Eu há tempos estive a ver o vídeo do Siliuson Fashion. Siliuson Fashion, desculpa. Um nega extremamente grande. Que vocês também vão conhecer. Vai passar no nosso canal. De certeza absoluta. E eu não acreditei. Tipo, aquele vídeo está... Uau! Como é que de um tempo... Em tão curto espaço de tempo, tu conseguiste evoluir. Qual é o segredo? Foi uma evolução... Tipo, BUM! Como é que tu conseguiste fazer isso em tão curto espaço de tempo? Na verdade, a prática... A prática faz a perfeição. Então, ou fui fazendo. Houve muitos erros. Como tem-se que dito, é com os erros que as pessoas aprendem. Ou fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo, fui errando, fui acertando em alguns pontos. Fui pegando os pontos positivos naquilo que é o acerto. Então, isso fez o meu desenvolvimento. De quando comecei até agora. Ok. E agora? Já dá para viver como um produtor de vídeo? Já dá para ganhar alguma coisa e sustentar a família? Porque é para, sabe? Também temos que suprir algumas necessidades. Nesse momento já cai alguma massa e tal para cobrir algumas despesas. Eu acho que os músicos atualmente estão preocupados também com as suas imagens, né? Não querem simplesmente estar a fazer música. Porque se a gente vê, há muita gente que faz música que não conhecemos a imagem. Porque havia pouca gente na produção de vídeo e também os preços eram tão altos que nem todo mundo tinha a possibilidade de ter um. E já agora os preços são mais acessíveis e o pessoal está mais preocupado em mostrar a imagem, não só mostrar a voz. E falando agora nesta cena de preços tem sido um handicap, sobretudo, porque tem muitos músicos que trabalham por conta própria. E fica muito difícil buscar um patrocínio para gravar um videoclip. No teu caso, e falaste dos preços, disseis que agora já está um bocadinho acessível. Para a tua produtora, para a Beecher a sua produtora, que é a produtora na qual é o CEO, não é? Quanto é que cobras para fazer a gravação de um vídeo? Cobras por estilo ou o preço é estandar? É um preço padrão? Olha, realmente não tem um preço padrão. Sim, por estilo e por aquilo que vai se fazer. Mas um valor base, uma estimativa. Por exemplo, claro, nós estamos até esta entrevista, tem muita gente que vai assistir esta entrevista. Nós temos músicos, temos produtores, temos pessoas que acompanham o nosso canal. E de certeza absoluta, atendendo a qualidade que atingiste agora, há muita gente que se calhar neste momento vai ficar atento e tal, vai consultar o seu serviço para gravar um vídeo. Será muito bom ter uma ideia, mais ou menos, pode não dizer taxativamente o preço oficial, não é? Mas assim, uma perspectiva, um... É, um... Aproximadamente em 100 mil quase. Aproximadamente em 100 mil quase. Olha, sinceramente falando, este é um preço extremamente acessível para todos os bolsos. Porque nós andamos nessa vida, já tiramos muito, e pá, as niggas aí a pagarem 20 mil dólares para gravar um vídeo. Eu tenho a certeza absoluta, quando vocês assistirem um dos vídeos produzidos pelo estrago, vocês vão ficar de boca, de piada, de queixo caído. Vocês vão dizer, uau, esse niggas fora de ser. Então acho que 100 mil quase é um valor muito fixe. Olha, agora vamos puxar um bocadinho para o teu lado de músico. Eu me lembro, nós ainda não nos conhecemos assim tão fixe e tal. E vocês lançaram, não sei como é que eu posso chamar, se foi uma mixtape, um CD, uma coletânea, primeiro passo. Fale um bocadinho sobre este trabalho que vocês lançaram, primeiro passo, de quem foi a ideia, quais eram os músicos envolvidos nesse processo, quem era o cabeçalho desse projeto, desculpe. O cabeçalho desse projeto foi a Bichera Estúdios, a Bichera Sedutora, Tachadeca e Bichera Produções, Bichera Studio, Bichera Sedutora. Na verdade, digo, quem é a Bichera Estúdios e porquê. A Bichera Estúdios são todos os membros que fazem parte da mesma. E as pessoas que estiveram envolvidas no projeto, ou que fazem parte da Bichera Estúdios neste projeto, foram o Sililson, o Pitanguinha, os noventa, que são da Beata, da Moniga, aproveite a mandar um rala, Bala Moanza, outro rala, grande amigo aqui do Bobak, Moiseira. O Pitanguinha, será que eu disse? Repito, Pitanguinha, se não, não disse, repito. E eu? E eu, o CEO. E qual foi, no teu ponto de vista, o impacto que aquele projeto teve nas vossas carreiras? O que aquilo refletiu? Vocês lançaram, qual o retorno que tiveram daquilo? Na verdade, aquilo abriu portas para muitas cenas, para muita coisa. O pessoal que aderiu à coletânea, e deram propósitos positivos, e também tornou o nosso nome, se posso assim dizer, viral, aqui na banda, né? Por acaso, tenho certeza. Valeu, amigo. Eles foram aderindo a cena, curtirando a cena, foram mandando propósitos e partilhando, e com isso a gente ganhou mais notariedade a nível nacional. Se calhar, internacional. E qual foi o principal objetivo para a criação de um projeto como aquele? Como aquela coletânea que vocês tiveram? O principal objetivo foi a promoção. Promoção dos artistas que a gente tinha na área do Kuduro. E porque também naquela altura, foi 2013, a gente produzia mais Kuduro. E então, a finalidade da mesma era promover a pessoa que a gente tinha, e o rosto da bichela, os rostos da bichela. É isso assim. Ok. Ainda nesta faceta, olha, os nossos subscritores, se vocês repararem, nós já falamos do estrago como produtor de vídeo. Começamos com o estrago como produtor de vídeo. Estamos a falar agora com o estrago como músico, e depois vamos falar com o estrago como produtor de música. É assim que eu posso dizer, né? Exato. O monilhão faz tudo. Olha, deu um tempo pra cá. Começou a passar um vídeo teu no Afro Music. Não pode ser, acho que eu titulei a música. Exato. Tem passado muito. Qual é o feedback que tem recebido do pessoal sobre esta música? Tem uma letra muito fixe. Aproveito para parabenizar. É para dar uma cena muito fixe. É para dar um cenário também muito fixe. Um vídeo já. Tá lá a cena. Qual é o feedback que tem recebido do pessoal? Positivo. Positivo. Digo positivo porque recebi 99% de elogios em um de crítico. Isso me motivou a trabalhar mais como músico, embora tenha dado uma pausa agora, né? E deixa aproveitar e dizer também que a música não pode ser, faz parte de um dos meus projetos de 2012, que vou dar sequência ainda este ano, Fantasias Reais. Na mesma vou incluir 12 músicas. Mas este projeto que tu vai lançar, vai lançar num formato digital ou num formato físico? Vai sentar na portaria para vender? Vai vender aqui no gueto? Como é que vai ser? Vai ser digital, vai ser digital. Ok. Ouvimos também uns rumores, não é? Que estás a preparar aí um trabalho novo, com o Anguadji e tal, uma cena. Quer dizer que, pronto, estamos a ter os salários de volta, né? Vai ser uma cena muito fixe. Vai, vai, vai. Realmente, realmente. As expectativas vão ser para o peço de trabalho que está aí às portas. Olha, na verdade, fui eu mesmo quem pediu. O Anguadji mostrou-me, que é um abate do Quimbra, mostrou-me a ideia do projeto e eu me interessei. E fiz um convite a ele. O projeto dela machucou quem fez o convite, acho. É só um lugar a fazer isso, né? Ou já não? Tem pessoas que fazem um convite numa cena que é do outro. E ela oferece o convite. E o Niga também, como é bom, é meu fã. É. A aceitona mesmo é como eu aceitei. E a gente vai trabalhar. Deixa aproveitar de mandar um rala numa Niga Pitanguinha que vai produzir o beat. Agora, vamos falar como produtor de música. Eu, inicialmente, conhecido como produtor musical. Não, acho que é como produtor musical. Acho que é como músico. Não, acho que é como produtor musical. Para quem não sabia, vou aproveitar e revelar isso. A música que teve, acho que uma das músicas que teve mais impacto. do Aguadir, do Sebastião Bessé Moniga. Sebastião Bessé está lá fora, curtei a entrevista, cabeçudo. E a honrada pra ti. Aquela música curva, vai, vai, tudo direito. E depois chega ali, não esquece curva. Foi uma produção do Estrago, Bichera. E para quem não sabe, a música Pausa Mora Mesmo ali, que faz parte também da EP do Aguadir. Foi uma ideia do Estrago. Porque quando chegamos no estúdio, não tínhamos o coro. E foi o Estrago quem deu a ideia para que o coro fosse daquela forma. Epa, onde é que vais buscar inspiração, para conseguir ser assim um multifacético, e seres bom em tudo que entras? Eu tenho dito às pessoas que a arte não acaba. Mesmo uma música que alguém pode achar que já está terminada. E se alguém pegar, poderá dizer que não. Aqui falta isso. Vamos meter isso. Eu acho que eu não fico de fora nessa parte. Quando ouço a ideia de algumas pessoas, né? Aquilo de músicos que vêm fazer as suas músicas. Eu tento acrescentar as minhas. Se for fixo para ele, ele aceitar, a gente coloca. E... Essa ideia vem mesmo a partir do próprio músico. Ok. O que vale mais é a criação do músico. Mas como produtor, tens uma referência? Assim, alguém que olhas para ele e... Pô, se eu tenho que atingir o patamar desse nigga. Tens assim uma fonte de inspiração como... Em termos de produção... Pode ser a nível nacional ou a nível internacional? Audio. Audio. Sim, produção de áudio. Não sei. Não sei. Não sei se levará mesmo a carreira de produtor de áudio mais além. Assim, aprofundar mais. Pronto. Então como músico, tens alguma fonte de inspiração? Músico? Sim. Todos artistas. Todos artistas. Todos artistas. E como videomaker? Ei. Falei inglês. E como videomaker, quem? Ai, sim. Não consigo pronunciar o nome do Brad. É um... É um americano. Não é um americano. Ok. Acho que o nome vem... Y-C-C-E... Não, esse é o músico. Estamos aqui... Pronto. Estou tudo. Qual é a banda? Catinton? Sim. Catinton. Pronto. Quais são os niggas mais quentes da produção aqui no Catinton? Top 3. Os 3 melhores produtores do Catinton para ti. Niggas que tu já... Sem te incluir. Sim, são 3. Pronto. Quais são os 3 niggas mais quentes aqui da produção? Atualmente. Atualmente. Do teu ponto de vista. Já coloco... Samuel... Em primeiro lugar. Samuel. Mobron. Props. Pitanguinha. Pitanguinha. E o ponto Ariel. Também é um ponto que está produzido. O que você fez? Olha, eu por acaso conheço os dois primeiros. Pitanguinha e o... E o... E o Samuel. Não conheço o Ariel. Mas vindo de ti... Acredito que deve ser um niggas extremamente pequeno. E ação 3. E em termos de música... Dos músicos. Top 3. Dos músicos que estão a comandar o Cat. Não importa o estilo. Ação 3. Ação 3. Número 1. Saiu mais dele. Além de ser um mais interesse... Este teve um desenvolvimento musical... Que te tornou muito maduro. Ele está fazendo música. Está fazendo músicas. Está fazendo músicas. Está fazendo músicas. Edmour Smoker. Edmour? O próximo cara. De metade do mundo. É sempre eu. É sempre eu. E já! Como músico. Sim. Pode se incluir. Então vai, vai, vai. Qual é o nome? E eu? Pronto. E eu. Pause, niggas. Tanta volta só para falar com o terceiro niggas. Não. Eu estava aqui a pensar. Só três. Sem eu. Tanta volta para falar com o terceiro niggas. Estrago. Estamos já no fim da nossa entrevista. O que é bom não demora. Muitas vezes. Últimas considerações para os nossos subscritores. Alguma coisa que eu não lhe perguntei. Alguma coisa que queres deixar no ar. Para o pessoal que está lá assistir o programa nessa hora ficar a saber. O que é que gostarias de dizer que não foi questionado. Que é relevante também. O resto o pessoal virá saber por si. Ok. Eu simplesmente vou deixar o meu número para contactarem. Quem quiser saber de mais cenas é 923-0929-53. Pronto. Este contato é para as pessoas que querem produzir uma música no seu todo. Desde a instrumentalização, captação, gravar o vídeo. Ou então se tu também estás aí aflito, vais te casar e tal. Não sabes quem depois vai filmar o teu casamento. Olha, pode chamar. Aproveito já para dizer. E agradecer. Olha, é uma cena que eu queria fazer há muito tempo. Olha, aproveito para agradecer ao Estrago. Porque para quem não sabia, o Estrago foi mais do que um amigo para mim. Foi um irmão. Esteve num dos momentos mais importantes da minha vida. Filmou meu casamento. Obrigado pelo love, meu amigo. Obrigado por toda a garra que você deu. Foi uma cena super, super, super quente. E aí, sabe, o que eu admiro? Para quem quer filmar o seu casamento, um batizado, um aniversário. Quer fazer uma reportagem de uma cena ficha. Não existe. Entre em contato com esse amigo que está aqui. É um monstro, meus irmãos. É um monstro. Aposta em Núñiga. É nacional. É made in Angola. Não se vão arrepender. E é um jovem cheio de talento. É empreendedor. É para isso que o país precisa. Precisamos de gás assim multifacéticos para ajudar nesse país a crescer. Para ti, caro subscritor, quer sempre dar aquele ovo. Nosso muito obrigado. Já sabes. Olha só. É um projeito novo. Está nas ruas. Que ajuda a crescer. A Mp de Aguadil está a caminho. Está tudo feito. A qualquer hora pode cair. Depois da Mp, sai um trabalho novo. Bichera e Aguadil, uma cena, uau! Fora de série, tipo produção de pitanguinha. E o resto vocês vão acompanhando. One. E continua a seguir. Môniga, aquele rádio. Yeah! Props, tal seja!